E aí pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o Alex aqui do canal Cheiro Bom Alex Desde já eu convido você para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E também deixar o seu like E hoje eu vim falar para vocês o porquê que esse produto aqui da marca Revlon faz tanto sucesso Estou falando do produto Unique Oni Não é Oni, Unique, muita gente confunde, mas é Unique Oni E da marca Revlon de original Por que eu começo falando isso no vídeo? Porque eu já vi outras marcas que não tem nada a ver com a Revlon Com o mesmo formato, mesma cor da caixa, mesma escrita Para confundir a cabeça das pessoas e vendendo muito mais barato E não é da marca Revlon Esse produto, olha só que bonito a embalagem dele que está em minhas mãos É um produto finalizador capilar Ou seja, depois que você lavar o seu cabelo com o shampoo da sua preferência Você tira o excesso da água com a toalha mesmo, tá? Deixando o seu cabelo um pouco mais úmido Você vai pegar esse produto aqui, olha só Que é muito prático, vocês já vão entender o porquê que ele faz tanto sucesso Porque ele é de spray, tem uma tampinha aqui e o spray aqui, tá? Ou seja, ele dura muito, tá? Porque ele é bem consistente Eu vou abrir aqui para vocês verem, não sei se vocês vão conseguir ver Mas olha, ele está branquinho aqui, olha Ele é bem consistente, olha lá por dentro, tá? E cheiroso também Embora ele tem outras versões também aí Para quem gosta de coco, flor de lótus Também tem, mas o que eu vejo mais o pessoal procurando É esse da embalagem vermelha Porque o cheiro dele realmente é cheiro assim de salão É um cheiro diferenciado, tá? Então, o primeiro benefício dele é a praticidade Por isso que ele é tão famoso Você vai pegar, né? Você vai borrifar depois que você lavar o seu cabelo Duas vezes na sua mão aí E passar sobre os seus cabelos, tá? Aí você penteia Pronto, olha só que prático Nada de enxágue Nada de ficar esperando 3 minutos Ele é muito prático Você pode finalizar por aí Mas se você quiser usar Usar prancha, secador, chapinha Pode usar à vontade também Porque ele tem 10 benefícios dentro desse produto Para o seu cabelo Qualquer tipo de cabelo, tá gente? E um deles é o protetor térmico, tá? Então vocês podem usar tranquilo E esse daqui, olha só Para vocês entenderem É um produto aí que repara o cabelo seco, danificado Ele fortalece, reduz também A ruptura do seu cabelo Ele é um antidesembaraçante Ele controla os cabelos encrespados Tem hidratação instantânea e profunda A proteção térmica que eu falei para vocês, tá? Ele aumenta também o brilho da cor E deixando o seu cabelo mais vivo Mais flexível Mais saudável, tá? E ajuda a prevenir as pontas espingadas Aquelas pontinhas que ficam mais levantadas Quando você penteia o cabelo E reaviva o penteado do seu cabelo Então gente, esse produto aqui realmente é muito bom É prático e vale muito a pena conhecer Se você ainda não conhece Gostou desse vídeo? Então aí, deixa aí nos comentários O que você achou Se você já conhece ou não conhecia E também quem quiser saber mais sobre valores Aí a gente pode passar Mas é que cada lugar é um valor diferente, tá? E mais uma vez Eu agradeço por você ter ficado aqui nesse vídeo E aí deixar o seu like e a sua inscrição Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo